Música De volta no CT agora com notícias da equipe profissional do Boston. Vai estar em Belo Horizonte com a equipe do Coimbra, um amistoso para testar mais uma vez o time. Milagres chega com força total, trazendo grandes jogadores para o profissional. Com ele, o atacante Jonathan Obina, que esteve aí no jogo treino, já trazendo alegria para os torcedores do Boston. E agora, esperançoso nesse confronto que terá com o Coimbra na grande BH. Jonathan, como é que fica aí você que já passou por tantas competições fortíssimas com Atlético e outros times mais. Como é que está o coração? Como é que fica neste momento? Primeiramente, agradeço a Deus. Acho que pela primeira partida nossa, diante de uma equipe que a gente não conhecia, tivemos dificuldades no meio do jogo, mas conseguimos fazer o que trabalhamos durante a semana, então tem que exaltar o grupo, a comissão técnica por isso. Agora a gente está trabalhando aí com esses amistosos que vamos ter diante do Coimbra, para que possamos poder fazer melhor do que havíamos feito, para que a gente possa aí já começar a dar uma liga para que quando começar a competição a gente consiga somar maior número de pontos, até porque classificando em primeira é uma coisa muito boa, então a gente vai em busca disso aí para consequentemente buscar o acesso. Tudo bem, o diretor Carlos Rossi está aqui com a gente, falando para a gente de expectativa. Primeiro jogo treino já foi um sucesso, agora partindo para BH para enfrentar o Coimbra. É, dentro do cronograma do professor Milagres, a gente tem aí três jogos treinos antes da competição, fizemos esse primeiro em Durandé, foi o inicial, agora a gente sai contra o Coimbra, há possibilidade de na outra semana confirmar o Atlético Mineiro, porque seria importante a gente sempre trabalhar na prateleira alta. O campeonato é um campeonato que a gente não pode errar, são seis decisões na primeira fase, para a gente entrar na fase de mata-mata. Agora o trabalho está sendo bem executado, o Boston está dando uma condição muito boa para os atletas e a gente tem uma expectativa alta que o Boston possa brigar realmente pela subida ao Módulo 2. Professor Carlos Rossi sempre acompanhando, mesmo dentro do estádio e fora também. Diga para a gente, sempre na expectativa e sempre buscando melhorias e torcendo muito forte. É, como eu costumo dizer, as coisas no Boston estão acontecendo muito rapidamente, então a gente tem que se adequar ao momento. A gente está na primeira divisão em todas as categorias, a gente tem um profissional que foi preparado ano passado e alguns jogadores hoje estão fazendo parte do plantel que vai disputar a segunda divisão e a gente tem que se adequar. É a modernidade do futebol, é muito ágil e a gestão tem que participar intensamente. É o que a gente faz e é o que eu aprendi ao longo dessa minha carreira longa como treinador e agora na gestão. Então eu estou percebendo que o Boston está caminhando muito rapidamente e o nosso presidente Renato Valentim também nos dá um respaldo muito grande e a gente está conseguindo corresponder à altura. É um campeonato difícil a segunda divisão, é óbvio que 15% das equipes sobem. Hoje a gente tem quatro grupos de quatro, 16 equipes, só duas sobem, mas a gente acredita que vai brigar lá em cima. E aí E aí E aí